Dica, cara. Tem dica pra gente, certo? Você tem alguma dica da semana? A gente sempre deixa aqui uma série, um podcast, uma novela... Novela não, novela não. Vocês são muito véi. Eu fico falando de novela. Não, eu tô brincando. Mas pode falar o que você quiser, tá? Deixa a dica da semana, pessoal. Olha, vou deixar a dica pra você. Pra você falar que novela, vocês são muito véi. Não, dá até relite. Deixa eu só falar. Ele fala isso pra mim direto. Então, vou começar uma coisa. Só pra você tirar isso da sua mente. A novela é de véio, né? Globoplay, quando colocou o catálogo de novela... Fez assim, ó. Subiu. Foi mesmo. Em assinatura. Netflix veio pro Brasil, vai fazer melodrama, porque ela precisa entrar no Brasil. Amazon Prime, eu estive na coletiva de Infância de Romeo e Julieta. E o cara, o chefão da Amazon Prime, tava lá e ele falou assim... Novelas. Por que investir em novela? Porque eu tô entrando no Brasil. HBO Max vai investir em novela. Duas, né? É, Dona Beja vem aí. Dona Beja de Grazi. Exatamente. De Grazi, massa fera. TNT acabou de lançar um canal só de novela. Então, você acha que isso é coisa de velho? Isso é louco. Ou porque... Que inferno. Novela é paixão nacional, assim como futebol. Gente, semana que vem terei um novo parceiro. Apresentador aqui. Filipe acabou de ser demitido por Cacá Novelas, inclusive. Tá bom? Tchau.